Fala gente, bem-vindo ao canal Inigma do Oriente, eu sou o Igor E o nosso tema de hoje é, será que essa pessoa volta logo para a sua vida? Vamos ver se essa pessoa vai vir logo para a sua vida? Mentaliza aí, tá? Esse é o canal Inigma do Oriente Lembrando a vocês que de segunda a sexta, 16 horas, tem live no Instagram, tá? Instagram é Inigma do Oriente Consultas particulares, o WhatsApp é o 2198 773-8386 Fazemos e fazemos qualquer trabalho, tá gente? E aqui no YouTube todos os dias tem vídeos novos, tá? Onde você consegue tirar sempre um auxílio para uma determinada situação Esse é o canal Inigma do Oriente Vou fazer três montinhos aqui Para ver se essa pessoa vai te procurar logo Mentaliza essa pessoa Mentaliza o ser amado, entendeu gente? E vamos ver se essa pessoa te procura? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar logo Peço que você compartilhe esse vídeo Notificações aí, ó Para ter notificações é só ir no sininho Marcar o sininho lá para ter notificações E segue o nosso canal Curta a nossa página, nosso canal aí, tá bom? Bom, montinho 3 pedrinha azul Montinho 2 pedrinha verde E montinho 1 pedrinha preta Vou chegar para cá Vou dar continuidade para o vídeo não ficar cumprido, tá bom? Para quem escolheu a pedrinha preta, tá bom? Vamos ver se essa pessoa volta logo para a sua vida Lembrando que se não bater com a sua realidade Faça uma consulta particular, ok? Vamos ver para quem escolheu a opção número 1 Se essa pessoa volta para os seus caminhos Mentaliza aí E vamos ver Bom, para quem escolheu a opção número 1 Essa pessoa volta sim para os seus caminhos, tá? Ela volta, ela quer uma grande mudança Ela vai vir transformada nos seus caminhos Eu vejo você com muita sorte Nesse relacionamento com essa pessoa Existe amor, tá? Essa pessoa vai te surpreender Essa pessoa vai vir melhorada, tá? Essa pessoa vai vir vendo a vida de uma forma melhor E te valorizando de uma forma melhor também, tá? E aqui a pessoa vem mesmo, tá? Vem e não demora Aqui eu vejo rapidez, tá bom? Canal Enigma do Oriente Opção 2 A pedrinha verde, tá? Para quem escolheu a nossa opção 2 A pedrinha verde Se essa pessoa volta para os seus caminhos Vamos ver se essa pessoa volta para os seus caminhos Gente, aqui na opção 2 é um sim absoluto Eu vejo essa pessoa mandando uma mensagem para você Se comunicando Essa pessoa se expressando Essa pessoa se abrindo para você Por quê? Essa pessoa descobriu que você é uma pessoa Muito importante na vida dela Essa pessoa entende que o seu brilho é fantástico Você é uma pessoa para se viver ao lado Você é uma pessoa que pode promover Uma estabilidade na vida dela Você é uma pessoa confiável Uma pessoa que essa pessoa tem muita admiração Tem muito amor Eu vejo encantos E essa pessoa quer sim voltar para a sua vida E quer firmar um compromisso com você, tá? Aqui é um compromisso sério, gente Se você está namorando, pode ser um noivado Se você está noivando Está noivo ou está no noivado Pode ser que vire um casamento Opção número 3, pedrinha azul, tá? Para quem escolheu a opção número 3 é a pedrinha azul Se essa pessoa está no seu caminho no dia de hoje Se ela volta, desculpa, para o seu caminho Bom, aqui, preste atenção Essa pessoa sim é do seu caminho Mas infelizmente Por enquanto, essa pessoa não retorna ainda Pode ser que volte sim Mas vai demorar um tempo Não é agora Eu vejo essa pessoa com muito sacrifício Com muita barreira Muita coisa impede essa pessoa de voltar para a sua vida Nesse exato momento, ok? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Deixe o seu like E a nossa brincadeira continua No comentário, coloca aí A cidade, o país, o estado O que você está falando, tá bom? Gratidão 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 Gratidão